Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui hoje para esse jogo rápido, um jogo realmente muito rápido. Você quer aquele jogo engenhoso, com poucas cartas, com bastante densidade estratégica, olha que bacana. É um jogo que está chegando pela Cross the Boards, aqui é o Brasil pelo grupo Best Market, Screw Up, exatamente esse joguinho aqui, numa caixa pequenininha, poucas cartas, mas muita diversão. Tentando melhorar a performance da sua linha de produção, uma determinada fábrica colocou uma inteligência artificial em suas máquinas, só que um bug deu um caos fantástico na linha de produção e essa inteligência artificial se dividiu em duas, fazendo-se com que um criasse em dois tipos de robôs, duas facções de robôs que ficaram guerreando entre si. Então imagina, naquela desesperação, sabe aquele desespero de produzir, de melhorar a produção dessa linha de montagem, os robôs começaram a competir um contra o outro. Chrome Up é um jogo para dois a quatro jogadores, jogado genuinamente em duas pessoas, mas pode ser jogado em duplas, indo até quatro jogadores. Um jogo a partir dos 14 anos e que dura aproximadamente 30 a 45 minutinhos, dependendo da quantidade de jogadores. E esse jogo você encontra lá na Bravo Jogos. Você já sabe, se você é membro do Borders & Burgers, você ganha 6% de desconto. Pagou no Pix, mais 7, você vai ganhar 13% de desconto. Vai ter um 2024 com um din-din entrando um monte, porque você é membro do Borders & Burgers. Então vamos lá pessoal, para as regras, depois voltamos para o nosso review. Então vamos lá pessoal, conhecer agora aqui como se joga Screw Up, esse jogo de guerra de robôs aqui nessa linha de produção. Temos os nossos defeitos, cada jogador vai receber aleatoriamente quatro defeitos aqui de todos que o jogo tem. O jogo vem com muito mais defeitos, você pode escolher de forma aleatória para cada um. No começo do jogo, é indicado no anual, em começar com o A1, A2, B1 e B2, que é uma composição aqui na linha de montagem mais fácil de entender. Então para os primeiros jogatinas, principalmente, para se familiarizar com o jogo, é melhor que seja assim. Vejam só, cada jogador recebe um robô grande, um robô médio, um pequeno e um pequeno descarregado com meia carga. As cartas anatomias, as cartas, elas são assim, vejam só aqui no meio, você tem desse lado o tamanho do robô, inclusive a arte mostra isso, o tamanho do robô, muito bonito, inclusive a arte. Aqui temos a bateria, se está carregado ou não está carregado. E temos aqui embaixo, se ele for quebrado, qual que é o recurso que ele precisa para ser consertado. E depois, quando ele sai, basicamente, aqui da linha de montagem, ele sai e volta com meia carga, ou se ele pode voltar sem, com carga total. Tem, por exemplo, os robôs grandes, vejam que interessante, quando ele volta da linha de montagem, vocês já vão entender o que é voltar da linha de montagem, mas vejam que ele volta totalmente descarregado, então ele demora para poder voltar na linha de produção para poder trabalhar. Então, é interessante ter isso como parte da sua estratégia. Feito isso, cada jogador recebe então esse set de robôs, assim, são quatro robôzinhos, um com meia carga, que é o nosso robô pequeno, ágil. Ele vai ser ágil porque ele vai na linha de montagem e já pega imediatamente os recursos, enquanto os outros você pega os recursos da mesma forma, mas numa segunda fase, ou seja, com ele você consegue duplicar a quantidade de recursos e ser realmente ágil, por isso o nome ágil. Aqui então, nós temos esses defeitos, que são os defeitos que nós temos que corrigir. Isso, se vocês anotarem, nos defeitos nós temos na parte de cima uma série de recursos. Os recursos nesse jogo não são palpáveis, eu não tenho porcas e parafusos, eu tenho da forma abstrata, ou seja, eu tenho aqui as porcas e parafusos, que correspondem na parte de cima da carta, aqui no meio da carta tem um benefício, assim que eu cumpro, que corrijo esse defeito, eu tenho um mérito ali, que eu vou ganhar um benefício muito legal, que vai me dar aí diferenciais e aí que são os elementos de combo do jogo. Então, vamos prestar bastante atenção nesse ponto, que acho que é parte fundamental de toda a engrenagem do jogo. O turno do jogador, basicamente, está constituído de três fases. Então, a primeira fase é a manutenção. A manutenção, você vai sempre carregar uma meia carga. Então, vejam que esse robô aqui, vamos supor que o jogador inicial fosse aqui o nosso amigo aqui, ele fosse o jogador, o primeiro jogador, vejam só que interessante, ele está com uma meia carga. Então, ele pode carregar meia carga, e para simbolizar que está carregando essa meia carga, nós pegamos aqui e trazemos ele de volta aqui, para ficar com carga cheia. Ele estava com meia carga, agora ele está com carga cheia. Só que o detalhe é que sempre o primeiro jogador, ele não vai poder utilizar a primeira fase de manutenção. Então, a manutenção, ela vai ser algo exclusivo para o segundo jogador. Eu acredito que foi uma forma dos designers encontrarem aí esse elemento de compensação por esse jogador aqui ter a primeira rodada, né? A favor dele, né? O primeiro turno é dele. Então, isso facilitou para esse jogador. Então, ele não vai poder carregar o que o jogador já número dois poderá fazer. Depois, nós vamos ter uma fase de chamada. A chamada é pegar todos os robôs que estão alocados aqui nessa linha de produção, vejam que não tem nenhum robô alocado aqui ainda, e trazer de volta para o nosso tabuleiro individual, para a nossa região do jogador. E a terceira fase é eu pegar quantidade que eu quiser desses robôzinhos e alocar lá nessa linha de produção, porque é alocando que eu vou determinar ali os recursos que eu vou coletar, algumas ações importantes e tudo mais. Então, vamos começar aqui uma partida simulada, só para vocês entenderem melhor como funciona. Vejam só, então, a fase de manutenção, esse jogador, como eu comentei, o jogador inicial devido às regras, não vai poder executar essa meia carga em até dois robôs que ele tenha. Ele também não poderá executar a fase da chamada. A chamada é quando eu posiciono esse robô em alguma região de alocação aqui, ele vai trazer de volta até um robô, tá? No máximo um robô. Então, é interessante que na alocação eu aloco quantos eu quiser, mas quando eu trago de volta, que é a segunda fase, né, que é a chamada, é um apenas que eu trago. E quando eu trago, que eu executo essas ações que estão aqui em cima, com exceção do robô, conforme eu comentei, o ágil, que quando eu já alocar ele, eu já pego os recursos que estão em cima. Então, vamos ver como funciona. Chega a vez desse jogador aqui, então ele vai alocar, ele só pode alocar nesse começo. Ele vai pegar esse robô pequeno aqui, ó, e vai colocar aqui nessa região. Vejam que na parte de baixo das regiões de alocação, estão constando qual que é o tipo de robô que eu posso alocar, vejam aqui, eu posso alocar um robô grande, ou dois qualquer aqui. Então, nessa região podem coexistir até dois robôs, sejam meus ou sejam meu e do adversário, sem nenhuma briga. Aqui nessas regiões que tem uma posição só, só pode existir um robô. Então, aqui pode haver uma luta entre robôs, e sempre os robôs maiores ganham um dos menores. Aqui também dois, e tudo mais. Aqui, vejam que interessante, essa região aqui, os robôs que tiverem menores são mais fortes que os robôs grandes. Nós já vamos ver isso, como funciona essa briga de robôs. Aqui, essa iconografia, ela mostra que eu posso alocar qualquer robô aqui, com exceção do robô ágil. Veja ali, que tem aquela marcação ali, aquela iconografia do robô ágil, não é permitido o robô ágil aqui, ou seja, não pode pegar esse recurso imediatamente, e nem aqui. E aqui é fácil, né? Apenas um robôzinho. Então, aqui eu aloquei, ele não é um robô grande, mas ele pode ser até dois robôs normais. Coloquei ali meu robô pequeno. Acabou a minha fase, encerrei minha jogada, agora passa para o jogador número dois. Ele vai começar pela fase de manutenção. Então, ele vai carregar meia carga. Ele já tem meia carga. Então, ele vai ficar com o robô completinho aqui, para ele utilizar, ó, com o robô aqui, pronto, com duas cargas aqui, ou seja, carga cheia. Como ele já pode usar o robô ágil dele, então ele vai ser esperto. Ele vai pegar já aqui, e vai coletar aqui, e vai colocar nesse lugar aqui, ó, que inclusive os pequenos têm favorecimento. E como ele é robô ágil, ele já pega imediatamente esses dois recursos aqui. O que que são esses recursos? São duas porcas. Agora venham e se atenham aqui aos defeitos desse jogador número dois. Vejam só que ele tem aqui na parte de cima vários tipos de recursos que ele tem que pagar para poder fazer o cumprimento, corrigir esse defeito. E você cumprindo, né, esses defeitos, ou seja, corrigindo, né, tematicamente falando, você agora só basta alocar os seus robôs nas posições lá que estão na linha de montagem. Com isso, você vai acontecer o que? Na linha de produção? Você simplesmente ganha o jogo. Então, por exemplo, se eu conseguir alocar todos os meus robôzinhos lá, ó, dessa forma, eu ganharia o jogo. Cumpri todos os meus defeitos, corrigi os meus defeitos e aloquei na linha de produção aqui todos os meus robôs. Era essa forma que eu ganho o jogo. Voltando aqui ao jogo, então, como eu coloquei, aloquei esse robô aqui ágil nessa região, o robô ágil já pega esses recursos imediatamente. O que é pegar os recursos? Você não tem como guardar recursos para futuros turnos. Você tem que gastar eles imediatamente. Então, você pode vir aqui, mais ou menos, ó, vejam só, eu tenho duas porcas. Eu posso, se eu gastar duas porcas, eu vou ficar com uma porca e um parafuso faltando pagar, certo? Então, a forma que os designers encontraram de mostrar que você utilizou esse recurso aqui, dessas duas porcas, é você virando a carta para esse lado. Olha que interessante. Agora, eu já paguei aquelas duas porquinhas através desse recurso e ficaram sobrando pagar uma porca e um parafuso. Então, olha que bacana. Eu estou quase cumprindo esse defeito, corrigindo esse defeito. Quando eu finalizar esse defeito, pagar agora essa porca e esse parafuso futuramente, eu executo esse poder aqui, esse benefício que está aqui no centro. Beleza? Então, foi lá, coloquei lá o robô ágil, já cumpri aqui, beleza. Agora, é a vez do jogador número um novamente. Então, ele vai fazer a fase de manutenção, que é da meia carga em até dois robôs, que ele tem aqui na sua mesa, na sua região do jogador. Ele vai dar carga, então ele transforma isso aqui num robô ágil, né? Agora, ativo. Ele tem lá aquele robôzinho lá que já está posicionado, então ele vai também executar a fase da chamada, chamar os robôs de volta aqui para essa região do jogador. Então, veja o que é interessante, ele vai chamar. Aí, quando ele chama, quando eu chamo algum robô, o que acontece? Eu ganho aqueles benefícios que estão alocados ali acima. Então, são três parafusos. Esses três parafusos eu posso utilizar, inclusive, para corrigir esse defeito. Olha que interessante, eu preciso exatamente de três parafusos. Então, eu cumpro esse defeito aqui, ó, corrigir esse defeito. E com isso, eu ganho o que está no meio. Olha o que está no meio, receba mais uma porquinha. E com essa porca, eu posso utilizar para cumprir outros defeitos aqui, e corrigir outros defeitos. Só que vejam que essa porca, ela não se encaixa muito bem. Não é sempre que eu consigo utilizar. Se eu utilizar essa porca, ficaria sobrando uma porca e dois parafusos, ó. Não tem esse símbolo aqui de porca e dois parafusos. Aqui também, ó, não tem o símbolo de porca e dois parafusos, né. E aqui, muito menos, ó. Então, o que acontece? Eu vou acabar tendo que desperdiçar. Se eu tivesse combado legal, por exemplo, com um robô que tivesse destruído, ele precisasse de uma porca para ele ser recuperado, eu poderia utilizar esse recurso. No caso, eu não consegui. Agora, chega a minha fase de alocação. Olha essa fase de alocação que interessante. Eu posso pegar, por exemplo, um robô médio. Posso pegar um robô médio e colocar aqui, ó. Colocar um robô médio aqui nessa região. Quando eu for fazer a chamada desse robô, eu vou ganhar aqueles recursos acima. Suponhamos que esse jogador número um tivesse alocado aqui nessa região. Então, vejam que interessante. Ele pode utilizar esse robô grande para expulsar esse robô aqui, porque nessa região só cabe um robozinho. Só pode existir um robô. Então, o que acontece? Esse robô grande aqui vem aqui e ele vai matar esse robô menor, porque sempre os robôs maiores matam os robôs menores, e ele quebra esse robô. Quando ele quebra, você vira ao contrário, ó. E agora, para consertar esse robô, eu vou precisar aqui de uma porquinha. Por isso que também você utiliza recursos não só para corrigir seus defeitos, mas também para consertar os seus robôs. Enquanto isso, ele vai ficar quebrado lá. Enquanto você não arrumar esse robô e gastar esse recurso dessa porquinha, ele fica lá quebrado. E esse robô aqui que detém agora essa região de alocação. Então, tem um take that aqui de uma guerrinha de robôs pelas posições onde acontece superlocação. Ou seja, só cabem poucos robôs. Você já tem a capacidade máxima. Você pode vir com seus robôs maiores para quebrar os menores. O jogo funciona dessa forma, pessoal. Com alocações, deslocações, vamos falar assim. As fases de manutenção, dando meia carga nos robôs e tudo mais. Até que, como eu comentei no começo, você cumpra aí, né? Você finalize todos os seus defeitos, né? Zere os seus defeitos. E também aloque todos os seus robôs lá na linha de produção. E com isso, finaliza o jogo imediatamente, sem chance de dar mais um turno para outro jogador. Então, dessa forma, o jogo é finalizado após o cumprimento desses dois pontos citados. E voltando para dizer o que eu achei aqui do nosso Screw Up. Esse joguinho aqui pequenininho, ó. Poucas cartas, mas muita diversão. Até queria esses jogos. Pessoal, sendo bem direto, não tem muito o que ficar batendo em cima. Porque o jogo, vocês viram, é super simples. Na verdade, garanto você, garanto que vocês não tinham uma ideia de quanto complexo poderia se tornar um jogo pequeno de cartas. Não complexo no lado que eu vou ter regras super difíceis. Mas na densidade que você pode aplicar as suas estratégias ali nas suas cartinhas. As cartas se dividem em determinados segmentos. Tem ali os defeitos. Você tem ali a sua linha de produção. Você tem que, basicamente, alocar esses robôs, né? Esses robôs, muito legal. Essa questão da alocação e a distinção entre tipos de robô que fez eu gostar muito do jogo. Porque daí você guarda aquele seu robozinho grande para momentos estratégicos do jogo. Uma coisa bastante interessante nesse jogo que eu acho que é o creme de la creme é a utilização dos defeitos. Que cada jogador tem seus defeitos. E você vai rodando esses defeitos para tentar utilizar os recursos. Que não existe a forma do recurso físico, né? Você não tem porcas e parafusos. Isso vai ser genial. Já estou chegando a quase, quase. Em 2024, vou chegar nos meus mil jogos jogados de tabuleiro já na minha vida. Aí em mais de 15 anos de hobby. E até então eu não tinha visto um jogo que utilizasse os recursos dessa forma um pouco mais abstrata em que você gira a carta mostrando que você está utilizando esses recursos. Se você já jogou algum jogo parecido coloque aí nos comentários e tal. Mas eu nunca o joguei. Nunca tive essa oportunidade. Até fiquei, pô, que genial. Muito criativo por parte do designer. O jogo está muito bem desenvolvido. Isso mostra aí que esse jogo já está em desenvolvimento acho que mais de dois anos e pouco. Porque eu me lembro que a primeira vez que ele apareceu até alguns canais aí fazendo o playtest do jogo. Foi 2020 e tudo mais. Então ele passou por um processo incrível de playtest e de desenvolvimento. A arte mudou várias vezes. E essa arte final ficou muito boa. Com os robozinhos ali mostrando robôs grandes, robôs pequenos. A iconografia também está de fácil entendimento. Então não tem nenhum tipo de dificuldade em que você precise consultar o manual. Como ponto negativo, eu não citaria pontos negativos muito sérios. Mas eu colocaria que ele tem um nível de abstração. Obviamente você jogando, você está ali na linha de montagem, inteligência artificial e tudo mais. Logicamente foi dada, tematizada, mas no fundo o jogo acaba sendo extremamente abstrato. Você está ali coletando recursos, girando cartas, tentando fechar suas cartas, alocando seus robôs para ganhar o jogo. No final você não sente o tema presente o tempo todo. E obviamente não poderia deixar de citar aqui um ponto importante. É se você não gosta de Take That. Esse jogo é realmente de ataque. Então você que é Eurogamer, todo ali protegidinho, todo... Ai, não, não gosto de me ser machucado. Não gosto que roube aqui a minha cartinha. Não gosto que me quebrem. Não. Então aí se prepara porque é um jogo de ataque, de marcação pesada. Geralmente ele vai funcionar em dois jogadores, né? Eu não vejo assim, tanta jogatina com duplas e tal. Eu vejo um jogo mais para dois jogadores que você... É ali, né? Na porrada. É um contra o outro. Então ele tem o sentido de Take That porque você está marcando para você poder ganhar o seu adversário. No mais é isso, pessoal. Screw Up é um jogo muito bem-vindo no nível de genialidade por parte dos designers, produto nacional. A gente tem que tecer o produto nacional, né? Tem tanto preconceito. É só ficar comprando jogo importado, importado, designers renomados e tudo mais. Mas aqui, parabéns para os designers que fizeram um excelente trabalho colocando coisas diferentes, trazendo elementos, dispositivos diferentes para tentar engrandecer um jurinho de cartas que é puramente simples e fácil de ser entendido. Vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. A gente se fala. Beijo no coração.